Eu estou levando espaço, mas o meu malmojo está explícito, minha menstruação disse eu, eu estou estressada, eu estou irritada, eu estou de TPM, eu estou, meu Deus, não consigo. Não consigo. Gente, falem para mim para eu não me sentir, eu quero me sentir na verdade acolhida por vocês, falem para mim que não é só eu que fico insuportável quando estou anastrada. Pelo amor de Deus, gente, não é só eu, não é possível, eu fico irritada com tudo, tudo me irrita, tudo me estressa, qualquer coisa eu explodo, minha espinha, minha cara enche de espinha, eu fico insuportável. Eu estou me sentindo insuportável de gravar histórias, eu estou me sentindo insuportável de qualquer coisa, só que é só eu que sou assim, pelo amor de Deus, não é possível. Você, como está menstruado, você está se sentindo agulhada. Eu estou horrível, eu não estou bem não. Obrigado? A menstruação está fazendo isso assim. Mas, amor, pare com isso, eu fico em paz, relaxo. Se não dá para tirar uma foto agora, boa, a gente vai sair semana que vem, a gente vai para um lugar, o senhor está melhor, entendeu? Fique em paz. Eu nem estou gravando, mas, sério, porque as pessoas, as mulheres, na verdade, ficam agulhadas quando estão assim, mas eu quero que o meu amor se sente bem. Mesmo assim, você está uma pessoa normal, eu continuo a mesma pessoa. Eu estou gorda. Minha cura é natural, não está gorda nada. Minha cura é natural, não está gorda nada. Minha cura é natural, não está gorda nada. É os homens de preto Obrigado por assistir